Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, Salmo Responsorial. Faremos a proposta de Salmo Dia, em estilo gregoriano, com texto em vernáculo. Vamos lá. Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios A salvação do Senhor Deus um canto novo Os confins do universo contemplarão A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Aclamai-vos e exultai Obrigado.